Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Há uma coisa que eu gostava que as pessoas percebessem. Há uma coisa que eu gostava que as pessoas percebessem. O que? Acho que nem podemos esconder, porque não é partido. Quem foi que apareceu a dizer que combinámos? Foi o Azagai. O que? Não tem a ver com partido. Azagai não tinha partido quando morreu. Teve aquelas duas seleções que teve, as suas falhas, o mano também falhou. Quando vivo, quando vivo, quando vivo também falhou. Sim, falhou, como sou. Exatamente, como sou, falhou. O Azagai apareceu. O fato das pessoas apoiarem os ideais do Azagai não significa que essas mesmas pessoas são da oposição. É importante percebermos isso. Qualquer? O Azagai foi um jovem que apareceu abrimente das pessoas. E qualquer um podia simpatizar-se. Ok. Seja de partido do poder, oposição, até as igrejas, etc, etc. O fato de nós termos ido para o inteiro do Azagai e marchar no seguinte... Aquilo não era uma mensagem que estávamos a dizer que éramos da oposição ou do partido X ou X. Não. As pessoas devem perceber isso. Ok. Porque senão vão parar de dizer que aquele movimento todo é movimento da oposição. Não. A igreja não faz. É um artista moçambicano. Ok. Que despertou a mente dos moçambicanos. Não a mente da oposição, não a mente do poder. Não. Moçambicanos. Ah, ok. Foi o nosso herói. Onde terminava o nosso pensamento é onde começava o Azagai. E muitos de nós começaram a ouvir o Azagai depois da morte. O Kant era... Perceberam a mensagem dele. Já ouvia, mas não percebeu. Decifraram a mensagem dele. Depois da morte... Ok, ok. As pessoas pararam de escutar a Azagai e começaram a ler a Azagai. Ok. Depois da morte. Em vez de escutar, começaram a ler. E perceberam muita coisa. E nenhum deste movimento dizia que a Azagai era de oposição. Que a Azagai estava a movimentar uma massa de oposição. Não. Os partidos políticos que usaram a música da Azagai agora nas suas campanhas. Só que não posso mencionar o nome aqui. Não usaram porque a Azagai era daquele partido. Só usaram... Pelo conteúdo das suas obras. Ok, ok. Tanto que o Partido do Poder também pode simpatizar-se como a das músicas da Azagai. E usar também. Podia ter usado. É obra de um moçambicano que não tinha partido. O combinado... E esse combinado, até hoje, estou tentando... Entender. ...de cifrar. O que é esse de combinado? O que é que combinou? Eu estou tentando perceber. Vamos ver, mas vocês falaram de combinado. Nem sabem. E o combinado é tão simples de a gente tentar perceber. Qual é? Libertas. Qual é? Libertas. Essa é a mensagem que eu queria transmitir. Ah, é? Yeah. Não é vai para o Partido X, ou Partido Y, ou Partido K. Não. É Libertas. Libertas. Mas você pode se libertar na tua casa. Eu fui um indivíduo que também libertei-me. Onde estou? Para me libertar, não preciso ser de onde estou. Se o meu pai falha, eu disse uma vez. Se o meu pai falha comigo, isso não me obriga amanhã eu ir para a rua procurar outro pai. Se eu sou forte, eu vou reunir meus irmãos em casa para lutarmos contra aquele regime que meu pai está a colocar em casa. Quem está a concordar com o que o papai está a fazer? Exato. Eu não, eu não. Quantos filhos somos? Seis. Nos unimos. Vamos conversar com o nosso pai. Ele deve mudar de comportamento. Trocar de pai? Não. Se eu trocar de pai hoje, eu vou ser um prostituto de pais. Desculpa pela expressão. Porque onde eu vou, vão falhar também comigo. Exato. Está percebendo? Ok. Onde eu vou, vão falhar comigo. Ok. Porque nós, como filhos, não podemos sentar e nos unirmos e conversar com o nosso pai? Aqui em casa não podemos viver assim. Tem que ser assim, 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 assim. Até convencermos, rei. Isso chama-se o quê? Chama-se maturidade e amar o seu pai. Exato. Você está percebendo o que eu estou a dizer? Eu estou a ouvir aqui. Estou só para sentar. Então, eu, pela força que tenho, eu estou em condições de discutir com o meu pai. E eu que vou continuar a fazer. Exato. Até as coisas mudarem. Ok. Porque a coisa muda é porque aqui está sujo. Porque, ok, a distância tu até consegues ver o sítio limpo. Ah, vou sentar ali. Mas quando sentar, sempre muito tempo vai ficar sujo. Exato. E para eu estar mais sujo, aqui lá o dono de você vem.